Olá, amigos do YouTube, hoje eu estou aqui para vocês mais um vídeo de evento do Subway Surfers e hoje é uma sexta-feira, está rolando um Fabulous Friday, ou seja, aquele evento no qual você pode coletar Super Mystery Box no meio do gameplay, aí nos trilhos, ou talvez em algum lugar inacessível que seja bacana você estar utilizando uma boa prancha, como é o caso da Monster, que eu estou utilizando aqui que é sempre muito útil de se utilizar ela nas caçadas semanais e nesses eventos que pode ter alguma coisa meio inacessível como na sexta-feira, né? E galera, já consegui 4 Super Mystery Box, vocês podem estar pensando opa, hoje o Marcelo deu sorte, então, 2 milhões e pouquinho, 4 Super Mystery, não está tão mal, né Marcelo? Pois é, mas não foi 4 Super Mystery Box no meio do gameplay, uma delas foi do desafio diário, né, as letrinhas que você tem para coletar todo dia, e a outra foi, opa, deixa eu aumentar um pouco o volume aqui, a outra foi que eu consegui ir completando missões, tá? Sabe aquelas missões quando você já chega no nível 30 de multiplicador? Então, eu consegui uma sim, e agora eu vou conseguir mais uma assim fazendo missão, porque só falta mais uma missão ali caraca, eu estou bom para completar a missão agora, viu? Olha só, tem uma missão aqui de permanecer no mesmo trilho por 30 segundos, vamos ver se eu consigo permanecer? Utilizando uma prancha que tem um pulo alto, isso facilita bastante porque aí você consegue passar por cima das coisas, e não acredito, justo agora eu dei azar, e olha só veio aparecer obstáculo que não tem como pular, que desgrama, hein? Mas vamos aproveitar agora de volta vamos aqui pelo meio, e vamos torcer para que não apareça nada no meio aqui, para me atrapalhar, né? Opa, acho que vai dar certo. Então, eu só consegui, na verdade, duas Super Mystery Box no meio do gameplay foi uma aí lá pelos 800 mil pontos, e a outra foi mais ou menos, eita, nós, não deu ali, a outra foi nos 1.300, tá? Então, foi só essas duas, depois não apareceu mais nenhuma, realmente não é um dia de sorte, cara esse sexta-feira não tem servido para muita coisa, mas, no final das contas, vou conseguir abrir bastante Super Mystery Box com vocês, vão ser 5 aí, cara, já dá para conseguir bastante coisa, nem vou pegar aquela caixinha ali é uma normalzinha, né? E eu estou aqui conseguindo ir longe, vamos ver se eu consigo dar 30 segundos aqui na esquerda, não, na direita que eu estou... Ah, não, eu troquei de trilho, cara, por que eu fiz isso? Sem zoeira, foi automático isso que eu fiz, galera. Vamos lá, pular aqui, bacana, opa, ali tem uma rampinha legal, legal, vamos, 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 vamos... Ah, não, bati, caraca, eu vou reviver, eu vou reviver porque eu estou cheio de chave, cara, sério mesmo. Estou cheião de chave aqui, antes eu até dei uma revivida... Ah, não, aqui eu vou ter que trocar. Mais uma Super Mystery Box, boa, olha só, quase 3 milhões de pontos, aí eu consegui mais uma, vamos lá. Vamos ver se agora eu consigo aqui de novo... Opa, daí vai ser 6 que eu vou abrir nesse vídeo? Bacana, vamos lá. E não esquece de deixar seu like nesse vídeo, vocês gostam que eu traga aqui os vídeos de Subway Surfers todo dia aqui no canal para vocês? Então não esquece de deixar o seu like, tá? Deixa seu joinha aí embaixo do vídeo, que assim você ajuda demais aqui os vídeos do canal. E caraca, vamos aqui cuidar, beleza, vamos ativar a pranchinha de novo. E cara, eu já estou um tempão aqui na direita, hein? Eu não sei que eu estou bobeando, que eu estou batendo tão fácil aqui, mas de boa. E se você está vendo esse vídeo aqui ainda não é inscrito no canal, não perde tempo, se inscreve aí, todo dia tem vídeo novo aqui para vocês. Então clica no botãozinho vermelho ali, inscrever-se para não perder mais nenhum vídeo. E vocês estão vendo essa personagem que eu estou utilizando? É a personagem mais rara do Subway Surfers, você já conhecia ela? É a Alex, da atualização de Moscou. Eu fiz um vídeo, ai, deu tempo, aê, boa, caraca, justo na hora que eu precisei pular para o outro lado aí, eu consegui completar ali a missão. Então dá uma olhada no vídeo que eu ensinei como desbloquear essa personagem aqui, que é a personagem mais rara mesmo, tá? Poucas pessoas têm ela no jogo, porque a atualização de Moscou só teve uma vez até hoje no Subway, então dá uma conferida no vídeo que eu fiz ontem aqui no canal, tá? É bem facinho você desbloquear ela e você poder adquirir, e ter na sua coleção aí você vai poder se gabar com os seus amigos que não têm essa personagem. Você pode falar, olha só, tem uma personagem rara aqui do Subway Surfers, bacana, né? Além de que ela é muito bonitinha, né? Então é bacana ter na sua coleção mais uma personagem aí, além de ela ser rara. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais, meu Twitter, Instagram e Facebook estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Tô sempre online em todas as redes sociais, conversando com a galera, postando aqui quando jogando, conversando sobre os jogos novos que saem, postando às vezes algum gameplay exclusivo nas redes sociais, então me acompanhe em todas as redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Tinha uma caixinha normal ali embaixo? Não faz mal. Então já são seis, galera. Seis caixinhas que eu vou abrir aqui com vocês nesse vídeo. Deixa eu ver se eu tenho mais missões, quais que são? Então, pegar seis de 2x, seis daqueles negocinhos que multiplica por dois, pular e pousar num trem 12 vezes e bater meu próprio recorde. É, esse bater meu próprio recorde não rola, né? Vou ter que jogar aqui por quatro horas. Por falar em bater próprio recorde, vocês estão ligados que eu tenho parceria com o canal KDM, né? Que eu já fiz vários vídeos aqui de desafio, ele me desafiando, eu desafiando ele em alguns jogos. Galera, ele é muito viciado no Subway Surfers. Acreditam que ele fez 80 milhões de pontos? Isso mesmo, você não ouviu errado. Dá uma olhada lá no canal dele. Eu deixo sempre o canal dele recomendado. Quando você entra no meu, você pode ver do lado, se estiver pelo PC, tá lá, canais recomendados. Ou pelo celular, você pode ir ali na abinha canais. E olha lá o canal do KDM, é inglês? Mas ele fez um vídeo lá dele batendo o recorde dele e fez 80 milhões, cara. Esse cara é fera. Caraca, ele é muito viciado. Ele não usa hack, tá? Eu converso direto com ele, não é. Ele ficou jogando por mais de seis horas o Subway e realmente ele merece, porque o bicho joga muito. Meu, vocês têm que ver naquele vídeo a cara de cansado dele. E ele foi igual eu, cara. Ele ficou, sabe, cansado ali de tanto jogar e chegou um momento que ele não chega. Tá bom esse recorde aqui, parei com o gameplay. Porque ele poderia ter feito muito mais, ele poderia ter feito, sei lá, 100 milhões. Foda, né? Subway Surfers é um jogo que... Ele é legal, tudo mais. Mas pra fazer os recordes dele é paciência, né, cara? E eu tive que reviver duas vezes aqui nesse gameplay, mas eu ganhei bastante chave, viu? Eu ganhei umas três ou quatro chaves aí no gameplay. Tem aparecido bastante até pra mim, se for levar em consideração. E caraca, agora que eu vi que eu tô com mais de três milhões de pontos ali, hein? Se for contar o bônus de moedas, devo estar já com uns quatro. Nossa, isso aí vai me garantir um lugar muito top lá no top run de diamante. E não esquece de compartilhar esse vídeo, viu? Compartilhe no seu Facebook, Twitter, no seu grupo do WhatsApp de amigos. Compartilhe o vídeo que eu agradeço muito a galera que compartilha os vídeos aqui do canal pra mais gente conhecer. E vamos bater, então? Vou abrir as seis Super Mystery Box que eu coletei. Claro, tem algumas dormazinhas também que eu tenho pra abrir, mas tem essas seis ali, vamos bater aqui. Não sei se vai aparecer outra Super Mystery logo, então vamos bater e ver o que eu vou ganhar de premiação. Bom, primeira aqui, que é do desafio diário. 1.500 moedas, não foi grande coisa. Vamos ver uma pequenininha. Legal, olha só, essa aqui já é de missão, se eu não me engano. 3.000 moedas. Vou usar o da Bump, vai. Bacana, olha só, 6.000 moedas. 3.000 não era tanto, né? Mas agora 6.000. Ih, caraca, eu quero isso aqui, ó, os 300.000, cara. Vamos ver. Ah, não, Head Start, sai fora. Mais umas moedinhas. Ah, e galera, comentem, aqui na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais. Olha, eu já ia falar pra vocês comentarem na descrição, não sei que eu tô bugado. Nos últimos vídeos eu tenho falado, galera, comente na descrição, mas não é. Comente ali embaixo, no campo dos comentários, quantas Super Mystery Box vocês coletaram hoje no gameplay, tá? Vocês viram que eu coletar no gameplay foi 3, tá? Aí mais 3, que foi uma desafio diária e mais duas completando missões. Mas no gameplay mesmo, na partida, assim, quantas vocês acharam? Quero saber se vocês tiveram mais sorte que eu. Score Booster? Hum, não vou usar da Bump, mas é interessante. Score Booster é bacana, cara, eu tenho utilizado. Moedas. Vamos ver aqui, mais moedinhas, mais uma Super Mystery. Ah, não, Score Booster, cara. Sérião. E eu acho que é a última, né? Super Mystery que nós temos. Ai, 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 cara, eu nervoso. O que que eu vou ganhar nela? Moedas. Quantas moedas? Por favor, sejam muitas. 3 mil de novo. Ah, vou usar da Bump, claro. Top, hein? Só aquelas duas caixinhas que a gente usou da Bump aqui já deu 12 mil moedas. E foi isso, galera, que eu consegui hoje. Vamos ver aqui a minha colocação. Ah, olha só o recorde do KGM aqui, o Kevin é o nome dele. 81 milhões, cara. Minha nossa, que vício, hein, cara? Meus parabéns aí pro KGM. E que colocação eu fiquei aqui no top run? Será que eu fiquei em primeiro? primeiro? Talvez, né? Não, olha só, tem gente aqui com 20 milhões. Caraca, que vício desses caras. Devem ter batido o recorde pessoal deles, né? Pois bem, pessoal, mas era isso que eu mostrei aqui pra vocês. Espero que vocês tenham curtido esse gameplay. Se curtiu, não esquece de deixar aquele seu like. Isso ajuda demais, viu? Deixa seu joinha aí no vídeo. Compartilha, sério, brigadão mesmo pra galera que compartilha os vídeos do canal. Vocês são peras. Galera, vou ficando por aqui. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!